A Bailar A Bailar Choro, choro, sopro noite e dia, tá demais essa agonia, coração vai explodir Eu bebo e choro, choro e bebo toda hora, depois que ela foi embora, difícil ficar aqui Quando mais penso, mais eu tenho que pensar, o beijo ficou na boca, perfume ficou no ar Bebo outra dose misturada com paixão, tira a rosca, solidão e uma lágrima no olhar O que é que eu faço se eu não sou dono de mim? A paixão me dominou e de saudade estou assim Meu Deus do céu, me mostre agora uma saída, sem ela na minha vida estou perdido, estou no fim O que é que eu faço se eu não sou dono de mim? A paixão me dominou e de saudade estou assim Meu Deus do céu, me mostre agora uma saída, sem ela na minha vida estou perdido, estou no fim Corri nas beno, uma sangue apaixonada, coração tá condenado a morrer por esse amor Não tem remédio que cure a dor da saudade, Deus do céu tem piedade, tá demais a minha dor Eu sofro, choro, choro, sofro noite e dia, tá demais essa agonia, coração vai explodir Eu bebo e choro, choro e bebo toda hora, depois que ela foi embora, difícil ficar aqui Quando mais penso, mais eu tenho que pensar, o beijo fico na boca, perfume fico no ar Bebo outra dose misturada com paixão, tira a rosca, solidão, uma lágrima no olhar O que é que eu faço se eu não sou dono de mim? A paixão me dominou e de saudade estou assim Meu Deus do céu, me mostre agora uma saída, sem ela na minha vida estou perdido, estou no fim Meu Deus do céu, me mostre agora uma saída, sem ela na minha vida estou perdido, estou no fim